Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Espero que esteja tudo bem com você. E o fato é que tanto o Rony quanto eu gostamos muito de rock. E, no caso, estou lendo a biografia do Keith Richards nesse momento. Agora, o curioso é que pode até parecer que o Keith Richards não tem muito a ensinar para a gente sobre saúde, né? Ele não é exatamente famoso por ter os melhores hábitos. No entanto, ele pode nos ensinar um pouquinho sobre persistência e também sobre outras habilidades que a gente pode usar para transferir para áreas interessantes da nossa vida. Como, por exemplo, a alimentação saudável. Então, como eu estou lendo a biografia dele, eu separei aqui três trechinhos em que ele destaca como que ele ficou muito bom e como que os Rolling Stones se formaram nesse sentido de persistência, de trabalho duro e como que você pode usar isso para melhorar a sua alimentação. O primeiro trechinho ele está contando do começo da banda quando eles moravam num flat imundo em Londres e o que eles faziam de dia. Contava assim. O tempo todo que estávamos acordados todos os dias passávamos na frente dos altos-falantes tentando descobrir como aqueles músicos faziam aqueles blues capotávamos no chão mesmo agarrados com a guitarra e não fazíamos mais nada. Então, bom, era isso que eles faziam o tempo todo quando estavam formando a banda, tentando aprender. No segundo trecho. Não tínhamos praticamente outros interesses na vida além de manter a eletricidade ligada e conseguir afanar algumas coisinhas no mercado para comer. As mulheres eram a prioridade número 3 da lista eletricidade, rango e depois, cara, você se deu bem. Precisávamos trabalhar juntos precisávamos ensaiar juntos precisávamos ouvir música precisávamos fazer as coisas que queríamos era uma mania os monges beneditinos não podiam nos acusar de nada. Qualquer um que saísse do ninho para transar ou para tentar transar era um traidor o trato era que passássemos todas as horas possíveis estudando músicos de blues era isso que a gente curtia qualquer momento que fosse gasto de algum outro modo era um pecado era nesse tipo de clima com esse tipo de atitude que a gente vivia Então, obviamente, eu não acho que você escuta aqui o Sr. Tanquinho para pegar dicas de como montar a sua banda de rock profissional a gente não estaria qualificada para te ajudar nisso também No entanto isso super dialoga com algo que a gente falou essa semana num post do Instagram que, na verdade a gente meio que se perguntou e propôs a reflexão como que a gente fica bom em alguma coisa Muita gente acha que depende de talento outras pessoas acham que vem de uma inspiração divina de nascer virado para a lua e claro, a gente depende um pouquinho de sorte na vida talvez de nascer em determinadas condições em determinado ambiente ou mesmo com os genes certos no caso do emagrecimento todo mundo conhece aquela pessoa que come de tudo e continua magra enquanto a gente só olha para um bolo ou para um leite condensado e já ganha peso mas isso não está sob o nosso controle o que está sob o nosso controle é a maneira que você pode melhorar em qualquer coisa na vida que é a prática vale também para você aprender no caso dos Stones a tocar música, né? ter uma banda e a você tocar e ficar bom no palco na apresentação aprender o blues vale também para no caso da saúde você ficar mais forte na academia mas também vale no caso da alimentação e a gente até entende, né? que para você ficar bom de tocar guitarra você tem que tocar muito a guitarra para você ficar forte na academia você tem que treinar mas a gente muitas vezes não é óbvio para nós que para você ficar melhor na alimentação saudável você tem que praticar e é engraçado isso porque por que seria diferente, né? por que se alimentar de maneira saudável e mudar a sua relação com o alimento não seria algo que se pratica? porque às vezes parece que é algo que ou você tem ou você não tem ou que é uma coisa muito emocional algo que não pode ser treinado mas a gente discorda disso então tem um aprendizado mental quando você fala de alimentação que é descobrir quais alimentos são melhores o que é carboidrato o que não é o que é macronutriente como que a insulina funciona tem essa parte mental tem uma parte física, né? também uma parte até motora de você preparar as comidas de você ouvir seu corpo separar a fome da vontade de comer tem uma parte emocional de você separar o comer emocional comer por ansiedade também também lidar com as frustrações ao longo do caminho saber lidar até mesmo com as relações das pessoas que muitas vezes podem tentar te sabotar ou não te apoiar nessa caminhada então o que eu queria dizer com tudo isso é que é importante você praticar sim e as coisas vão levar tempo sim e nem todos os shows dos Stones foram bons nesse período todo aí nesses mais de mil shows nem todos os seus treinos da academia são bons vai ter uns dias horríveis e nem sempre você vai acertar você provavelmente uma hora ou outra vai jacar vai sair da linha ou vai seguir certinho não vai ver os resultados isso pode te frustrar mas tente não se desmotivar nessa jornada certa então era mais ou menos isso que eu queria deixar hoje o lembrete de que todo mundo começa de algum lugar e que você precisa de prática precisa de repetição precisa de paciência e tempo também para atingir os seus resultados o Rony e eu a gente já segue o estilo alimentar mais baixo em carboidrato já faz sete anos mais de sete anos na verdade e a gente passou por vários desses percalços por isso mesmo também que a gente sabe de muitas das dores e sofrimentos que às vezes a gente recebe por e-mail ou por direct ou por onde quer que seja porque a gente já passou por isso então a pessoa que em uma semana duas semanas não perdeu mais peso e está ansiosa com isso a gente sabe como é e a gente ajudou também muitas e muitas pessoas a ter esse desenvolvimento também a passar por isso e ultrapassar os platos as barreiras as dificuldades emocionais a falta de apoio da família ou várias outras questões então eu queria lembrar apenas isso e compartilhar essa reflexão justamente porque até uma pessoa que não é conhecida por seus hábitos saudáveis como o Keith Richards pode ensinar alguma coisa para a gente pode lembrar a gente de que tudo é prática e que você precisa sim em uma coisa saber ver outras saber olhar porque o Keith Richards fez na questão dos stones e saber como que você aplica para a sua vida você não tem a obrigação de acertar tudo de primeira você precisa da prática sim e não tem nada de errado com isso não tem nada de errado em você falhar não tem nada de errado de você não saber agora o mais importante é que você permaneça nessa jornada porque os resultados com certeza vêm do longo prazo tá certo? muito obrigado por estar com a gente aí mais um dia um forte abraço do Sr. Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua situação